Música Aqui na localidade de Jatobar Medonho, ao lado do seu João Elias Seu João Elias foi a primeira pessoa aqui em Jatobar Medonho que teve contato com o Zé do Valério Seu João Elias, quando foi que aconteceu o primeiro contato do senhor com esse elemento? Foi quarta-feira à noite, como eu estava indo atrás de um burrego novo Quando encontrei, vi a pessoa do lado, aí pressenti o chiado na folha Aí vi que era ele, divido a foto que eu tinha visto, já vi que era ele Aí, como eu disse, sempre ando com a faca, para cortar os galhos, para um espinho, uma cansação Aí quando vi perante assim um metro e pouco, ele dentro da moita, do mato, pensando que eu ia passar direto Aí eu encostei a faca no peito dele Isso foi aqui próximo? Isso, bem aqui Bem aqui na frente Próximo, próximo, é a 30 metros 30 metros daqui de onde a gente está Isso Certo Encostei a faca e disse, olha rapaz, eu conheci que ele, a barba velha, muito fedido Catingona, de sujo, sujeira Aí disse, olha rapaz, você está sendo procurado Você está armado Aí, só não Aí eu Encostou nele Encostei a faca, ele sentindo a faca no peito Aí ele foi e disse, não, eu estou armado Eu depois, cadê? Quando ele foi pegando, com a camisa ré de policial Do exército Quando ele foi subindo a mão Eu nessa distância que eu estou de você aqui, um metro e pouco Aí eu, quando eu vi o cabo do 38 Antes dele pegar aquele pegado na camisa Antes dele pegar eu mudei a faca para a outra mão E encostei e peguei primeiro do que ele Já peguei mais no cabo do que ele Ele quis pegar no cabo, mas eu peguei primeiro do que ele Aí, quando eu olhei e abri a bola Estava municiado, eu olhei Seis cartuchos Seis cartuchos Eu olhei o contrário Estava tudo carregado Aí eu fastei um pé atrás e botei nele Disse, rapaz, você tem outra arma? Tem não, senhor Eu estava meio barbado, com a barra branca Aí ele disse, não, senhor Eu disse, rapaz, diz que você tem duas armas Aí ele fez assim, tem não, tem não Aí bateu todinho Disse, não, não tem não Aí deu as costas Aí ele pôs lá na frente Aí ele saiu dali Aí foi aonde eu mandei ele esperar Aí eu comecei O senhor pegou a confiança É Para ele pegar a confiança no senhor Isso, isso aí eu disse a ele Eu vou lhe dar apoio Eu disse a ele que ele estava sendo procurado Ele não fez para essa região de Crateus Estava do Ceará, que estava sendo procurado Estava saindo na rádio toda hora Aí ele achando que estava indo para o Piaí Para o Piaí, né Ele perguntou? Ele perguntou Ele perguntou a que localidade era essa? Não, ele perguntou não Ele já perguntou, nem sabendo Mas eu estou descendo Aí sempre eu digo, você é de onde? Como é seu nome? Ele disse, é Valdemir Você é de onde? Sou de Floriana Aí falou E nada de dizer que era o Zé do Valério Nada, não Aí, isso de noite Eu estive aqui até umas 10 horas da noite Mas ele trouxe água comigo Sim, aí vou em casa Conversa, espere Que eu trago comida Estou para morrer de sede Aí fui no poço do Milton Um rapaz veio aqui Trouxe água Ele estava com tanta sede Que ele não esperou nem que eu trouxesse Que eu chegasse e fui me encontrar Já bebeu dois golos, vomitou Aí bebeu de novo Eu aguardei um pouquinho Aí foi um dia Eu disse, olha Aguarde que eu vou em casa Trago comida Aí já umas 8 horas da noite A mulher fez uns ovos e botou um Um diazepam dentro Mas o maledito não dormiu Quando foi no outro dia de manhã Eu trouxe a merenda Aí ele foi pegando Aí o senhor combinou de se encontrar com ele? Combinou Eu digo, olha Aí disse, olha Vê que eu tenho cercado Tem a cancela Aí trouxe Tem esse munduru aqui Que as ovelhas deitavam Você fica aqui Que é limpa A muriçoca não lhe morde Não tem formiga, né? Na folha Eu vou ficar dando comida Eu vou ficar dando comida Eu lhe dou merenda Almoço Aí ele Merendou aqui Você combinou de assoviar Quando chegasse Quando vinha o afilo Não assovia Você vem Aí o bicho é tão experiente Que eu vim por aqui Ele ficou de coisa aqui Quando eu deixei ele Ele estava vindo Lá daquelas moitas Vinha de outro lado Vinha de outro lado Aí comeu Aí veio e ficou aqui Nesse limpo aqui Aí comeu Aí nós sentimos Mas aqui não vem gente não Não vem não Pode ficar tranquilo Você não vem Aí meio dia Eu digo, agora você vai mais ali Se esconde Tem um lugarzinho fechado Aqui não tem ninguém Você fique lá Que meio dia eu trago o almoço Aí ontem trouxe o almoço Aí ele E correçava Mas ele Procurei Aí ele disse Ia dizendo que era do Piauí Dizendo que era de Floriano Estava aqui Porque tinha matado um cara O cara tinha matado O filho dele E ele matou o cara Mas a família era rica Aí ele Rapaz Diz que se entregue Rapaz Você está muito debilitado Diz que não Já imaginei morrer Aí ele até chegou a dizer Que tinham vindo para cá Para morrer aqui No meio das casas Aí eu Não rapaz Aí chegou a comentar Comentou Que vinha para morrer Que se não ter me visto Naquele momento Tinha morrido Porque vinha com muita sede Aí eu fui Aí ontem Trouxe a janta Aí cheguei em casa O senhor chegou aqui Para o jantar Aí chegou aqui Assoviou novamente Assoviei Ele já estava juntando Uma madeira Vem que tem uma roça minha Já estava juntando Botando a madeira em pé E aqui eu digo Rapaz Aqui o cercado é meu Aqui ninguém mexe Ninguém mexe Aí ele estava Aí quando trouxe a janta Aí quando foi de manhã Aí combinei Para Aí botei Dois de azepã Na comida dele Na coalhada Ele disse que gostava De coalhada Eu trouxe Isso já hoje pela manhã Já hoje Aí foi onde eu peguei O carro aqui Para ir para Carateusso Aí quando cheguei ali E o senhor combinou Que meu dia vinha deixar O almoço Eu digo Olha Doze horas Eu venho deixar o almoço Me aguarde Você já sabe Quando eu Assoviar Porque as vezes O bicho é malandro Tinha hora que eu Estava aqui Ele vinha daqui Tinha hora que eu Estava aqui Ele vinha daqui lá Nunca vinha do mesmo local Nunca vinha do mesmo local Aí quando você assoviar Não tinha medo Aí eu sempre vinha falando Com as oveias Aí quando O senhor foi aqui Até hoje Não, aí eu ia Quando cheguei ali Encontrei as polícias Aí procurei O subtenente Vieira Que é meu conhecido Aí o senhor relatou Se vinha Aí isso Aí não Aí eu no momento Eu vi e pensei Que a polícia Era do Piauí Aí eu digo Rapaz, eu não vou Vou denunciar o Carateusso Porque tanto que Os pessoal do Carateusso Batalharam Para um do Piauí pegar Aí Diz que Vocês que tiveram aqui O trabalho Aí eu Quando eu procurei Cheguei lá No Dilberto Um rapaz ali Aí disse Eu sei que era uma notícia Fresquinha Aí o cabo até Olhou para um outro E ficou Porque notícia falsa Tem muito Gente sem vergonha Aqui é só o que tem Só o que tem É meu lugar Mas é só o que tem Gente safada Que fica mentindo E eu não sou De dar notícia errada Aí o cabo olhou Aí o Dilberto Foi e falou Não rapaz O cara aí é sério O cara aí é um homem Aí eu falei Eu digo Olha eu dei merenda Ele foi nove horas Isso era umas Dez e pouco Que o Dachaga vai para a rua Né jovem Aí eu digo Bora Eu digo E eu estou com o revolver Lá em casa Que eu estava com o revolver Aí cheguei e trouxe Aí foi onde eu Orientei Que eu conheço tudo aqui O cercado Orientou os policiais Eram com os policiais Eram uns doze Mais ou menos Três carros Eu digo Olha porque Eu digo Olha vocês sabem trabalhar Desculpe Eu preferi Do negócio vocês Mas vocês tem uma maneira De trabalhar E nós da roça Tem outro De procurar um bicho Esse cabo era tipo um bicho Entendeu Eu digo Deixa eu dar minha ideia Se caso não der certo Vocês vai Aí foi onde eu digo Olha ele já pegou Contato comigo Vocês ficam E eu vou Quando eu tiver mais ele Eu afilo Para vocês ir Para vocês ir Mas eu Ele não vai esperar Aí foi onde Concordaram Que aí Eu disse Ele está desarmado Aí já ia lá em casa Entreguei o revolver Com as balas Aí quando vieram Eu deixei os policiais ali Ali na É na cancela Aí quando vieram Aí foi No momento Fizeram o cerro Fizeram o cerro Mas aí o que Ele deu para lá Parece que o bicho Tem um demônio Sentiu E já Procurou Mas aí Eu já ia no rosto Ele saiu em cima Do cabra Aí o senhor Disse que ele Fez tipo uma barraca Ainda Fez não Estava uma barraca Armada Só que ele não estava lá Não não estava Ele O bicho tão falgado Que ele pegou Dois pauzinhos assim Forquilha Assim ó Aí meteu no chão aqui Meteu outro aqui E botou a lona Para o cabra Chegar para a polícia Pensar que ele estivesse lá Taca fogo aqui E ele vira lá olhando Que no momento Ele mesmo Eu já com Dois dias dando comida Ele não confiou em mim Ficou e estava lá Mas aí eu Assobiando Aí foi aonde Ele Eu voltei Aí dizendo Aquela burra Que eu soltei ali Aí eu disse Rapaz O diabo Desse diabo Eu não acho Aí a burra Conversando Para ele se tocar Aí foi aonde Eu vi o chiado Saindo o rastro E o chiado Foi aonde ele saiu Em cima dos cabos E daí foi aonde Pegaram ele Foi aonde a polícia Pegou Os rapazes Quem pegou Foi dois cabos aqui E os polícia Estavam longe Porque se ele Visse a polícia Ele Na verdade Quem fez a abordagem Primeira lá Foi o pessoal daqui mesmo Foi nós Então quer dizer Ele estava aqui nessa área Desde quarta-feira Quarta-feira à noite E o senhor sempre Amançando ele Amançando E depois Que pegaram ele Ele chegou a comentar Confessar Contou bonitinho mesmo Disse que Aí confessou Que realmente Tinha matado a jovem É o sargento Perguntou Por que ele tinha matado A mulher em Itauá Ele disse que É porque a mulher Tinha feito muita raiva E ele tinha matado Aí perguntou Até falou besteira Perguntou Por que ele tinha matado A moça Tanta crueldade Aí ele disse Que acusou O namorado da moça O pai Não sei o que Começando Mas já Desfazia O cara dizia uma coisa Ele dizia outra Mas Mas chegou a mostrar Algum arrependimento Não Aí disse Que tinha feito Por loucura E tal Aí disse Que dormia a noite Não Aí eu digo E aí Ele disse Não Eu não durmo não Só para eu não durmo não Meu sono Não tem sono Aí foi aonde Hoje queria lascar Três diazepam E a mulher Minha mulher É agente de saúde Sabe Aí não Vai matar Vai matar Se matar Este maldito Nós Nós entrega Aí Digo Dois Bota três Não É dois Aí foi E o Diz que levaram para o hospital Pode ser que tenha dado sono Para lá Seu João E ele Então ele Diz que Por várias vezes Chegou a visualizar policiais Ele disse Que muitas vezes Diz que aqui no camarada Aí eu joguei uma Rapaz Me diga aqui É verdade que você se vira em cobra Me ensine esse negócio Que eu sou vaqueiro Eu tenho vontade de aprender essas coisas Aí ele disse Rapaz Disseram que eu me viro Disseram Você se vira em cobra Aí ele disse Não Lá no negócio Ia um caba com espingarda aqui No camarada Ele disse Ia um caba com espingarda E outro com a arma Eu não sei se é um fuzil Ou um rio Mas eu vi Eles passando assim Eles passaram perto de mim Fez com que ele pegasse a confiança Confiança Não é isso? E hoje No caso Hoje Eu estava De arranjar uma moto E pegar ele numa moto E sair daqui E botar fora Aí ele estava com a confiança Fiquei de hoje De tarde eu cortava o cabelo Tirar a barba Ele Eu vi logo que era ele Depois que a polícia pegou ele O senhor chegou a ter algum contato com ele? Não, não Aí eu só Para disfarçar O cara se acha até Que é covardia também É verdade O maldito confiou em mim Aí deixou os outros tomarem de conta Aí eu tomei Aí eu cheguei Café em sua parte Eu cheguei para ele Ô rapaz Você não disse que mais alguém tinha ele visto Eu entreguei a arma Me obrigaram a eu entregar E ele só me agradeceu Não, seu João O senhor fez certo O senhor está certo Pagar pelo que eu digo É que era para disfarçar Então a história finalizou aqui E graças a Deus hoje está preso Pois pronto Um abraço meu chefe Obrigado Aí portanto foi justamente nesse local aqui Onde o seu João se encontrou várias vezes Com o elemento do Zé do Valério Ele acabou sendo preso E aí Vai Obrigado.